Recebeu o Wesley, fica mais atrás aí com o Neyke, já tá na frente ali com o Wesley, quer saber que a carga me traz, manda seguir, diz que apenas tiro de meta aí pro goleirão Marcos, fazia cobrança. Quero aí mandar um alô mais uma vez aí pro meu amigo Gusto. Já está de volta, não perde um sete de setembro. Olha só aí, a exemplo também do meu amigo Antônio Sobrinho. Vamos lá, olha, mais atrás aí o Didi, chegando aí o Josivan, mas já tá com o Neyke, toca mais atrás, a bola perigosa, Didi chega, a bola sai e é lateral para o time do Helder. O Didi se atrapalhou e saiu com o gole e tudo, Sassá pede pra fazer a cobrança. Vamos ali na frente com o Liga. O Liga sai ali, resvalando, mas a bola para o timeiro novamente, né? É, a bola falta marcada em favor aí do time da Lagoa Grande, Wesley, vira a cobrança. Abriu ali com o zagueirão e o Gerson. Olha só, o Marcos já está com ela ali. A borda ali o Willis chegar, faz a canapita e ele já faz o lançamento. O Rega mata no peito, tá sozinho, ele prefere deixar pro Dorivan. Dorivan bate, o goleirão pega. Olha só, faz o terceiro gol do time do Helder. O Wesley, fora a batida para o Willian. Bola foi interceptada. Aí a gente se for nada. Chega a batida aí do Bolega. Faz a bola, vai na cara aí do Wesley. Ainda bem que não foi, que esse bate... E a feita aí, o estrago. Eita, o zagueirão. Enquanto isso, Lagoa Grande aí começa. Olha aí no tronco, troca de jogador. Já entrou aí o número 25, Pablo, pelo time da Lagoa Grande. Aí o Sassá, bola na batida. O Jorge Ivan sentiu ali sem bola. Atenção aí, o Jorge Ivan sentiu ali sem bola. Ele foi... Dá um passo ali, acho que pisou em falso. Olha, a Lagoa Grande tem nada a ver com isso. A bola está rolando. Lateral. Chegou aí o Anny. Aliás, o 25, o Pablo. E o João Filho chegou ali a marcação do Sassá. E manda para fora. Aí a Lagoa Grande. Tenta voltar atrás ali. Articulando o ataque. Olha o Bolega, recebe sozinho. Ele tem o Dorivão. Agora ele bateu para o gol. Não cabe, galera. Quase o terceiro gol do time do Helder. Ele está maduro esse gol. Já duas vezes aí o Bolega. Ele já fez dois. Recebeu o João Filho. Tocou mais atrás ali com o número 2, o Wesley. Chegando ali. Acaba com a festa aí o zagueirão. O Robertão. Aí a lateral. A bola interseptada ali mais uma vez pelo Robertão. Lateral para o time da Lagoa Grande. Chega para bater o Wesley. Tocou para trás. Com o Didi. Aí da Lagoa Grande. E aí calcanhar. Toca aí o Pablo. Esse é o meu momento. E ao lado ali o seu zagueirão. O Gil Céssio. Chegando ali o Gil. Pelo time do Helder. E já manda para fora. Lateral. Da partida. Bola voltada aqui pelo goleirão. O Daná. O time da Lagoa Grande. Os caras estão dizendo aqui. Viu Gil? Dizem que você é o Gil da Tcheca. É isso? Cuidado, cara. Você não vai me botar em confusão. Não vai me botar em confusão. Sobra aqui para o locutor. Agora é batida. O Marcos Triscanera. É ex-canteio. Valeu, Fonde. Obrigado aí pela informação. Não está mais aqui quem falou, viu? Beleza. Aí o Didi. Toca pelo João Filho. O João Filho tocou. Olha o lateral. Bola de cabeça. Quase o Gil Céssio. Chega ao empate aí. Vou dar o empate para a Lagoa Grande. Ainda bem que o Marcos estava ligado. Beleza. Beleza. Bola rolando. A Lume é prefeita da NL. Está caminhando para a reta final. 26º turnê da independência. Hoje definimos finalista dos veteranos principais. Marcos Triscanera. Irão jogar, meu amigo. Dia 7 de setembro. Olha o moleque. Dia 7 de setembro. Às 4h30 da tarde. Aqui na Arena, Margarão. Olha o moleque. Tentando limpar. Ele escora. Está reclamando ali na pancada do Didi. Ele, Didi. Arbitragem na maca. Lateral. Olha o Liga Jota. Olha ele mesmo ali. O juiz buscar a bola. Lateral aí para o time do Elden. O Liga. Valeu, meu amigo Gusto. Obrigado aí pelo refrigerante. Vamos lá. A bola está rolando. Olha o Lábaro grande aí. O juiz buscar. Ele fica pelo meio. Então a defesa chega. E a pata. É o esporte. É o futebol. Abaixou o nacional. Não. É isso aí, galera. Tomando aqui uma Coca-Cola, né? Fazer um comercial aí para a Coca-Cola. Pois é. E a bola está rolando. É o lateral. Didi. Volta atrás ali com o goleirão. O Daná. Ele tem no meio aqui o João Filho. Isso ele faz. Olha o toque. Olha aí. Voltou do gol. O Gil. Jalcimar. Volta atrás aqui com o Gil Clássio. Jalcimar novamente. A bola é perigosa. Chega o Elden. Pressiona ali o goleirão. Daná fica com ela. Olha aí o toque. E o Marco já faz a reposição aqui com o Mulega. O Mulega recebe a carga ali. A arbitragem foi só na bola. Olha o Elden. Conseguiu. Tem o Mulega no meio. O Mulega tem mais atrás. Espera a tarde. A arbitragem. A arbitragem. Olha o empolgamento aí. Mas a arbitragem diz que não foi falta. O Mulega e a torcida reclamam. Aí não foi nada. Tinha um bacana. Tinha um bacana. Tinha um bacana. Tinha um bacana. Na volta, juiz fraco. É juiz fraco. Na volta. Fraquinho. Chegou a Lillada. Bateu. Ela foi pra fora. Vamos lá. Tá com ela. Eu gostei que tu é fraco. Vai sair tudo de novo. Vai querer ganhar uma. Sai tudo de sair. Aí o juizão Lindon Johnson. A bola batida. Lindon Johnson que é natural aqui de São Roberto. Nasceu ali no centro do Vidal. Mas a residente agora em Barra do Corda. E o outro é o Luiz Santana. Ex-esperante Lopes. E agora São Roberto. Tá, Luiz? Vamos lá. Luiz da Rete. E a bola tá rolando. O Helda. Ele tem pressa. Ele quer alargar aí o pra cá. É o dono do time. Tem a responsabilidade aí de fazer o toque. E o Gil volta atrás do zagueirão. Kleber faz a interceptação. E a bola rodando. Aí o Chocimar. Liga ali de lado com o seu zagueirão. Gil Clássio. Gil Clássio vê o Deke. O Deke toca de lado. Recebe o Chocimar. Chega a marcação. Ele toca pelo meio das pernas. E ela passa a chão com o zagueirão. Kleber. E manda pra lá. Afasta o perigo. E a bola rodando. Aí o toque do Deke por cima. Tentou fazer bonita. A bola passa o Chocimar. Na autriscanela. E lateral para o time do Helda. Que manda. Matou. Fez ali a fita. Recebe a carga ali do zagueirão. Gil Clássio. Não foi nada. Não foi nada aí. A gente traz a marca. Duas balas e canto. Comissão juiz. Aí já retirou ali o Willian. A bola volta agora para o goleirão. O Daná. É o último jogo da noite, galera. Hoje é fim aí. Por enquanto está dando o time do Helda. Isso. Uma vez. O Helda recebeu o Salsinha. Bola batida. O Daná. Faz a defesa. Quase o terceiro gol aí do timão do Helda. Isso que eu tenho. Boleira. Ajeita ali. Com carinho. Recebe aqui o Salsá. Tocou pelo meio das pernas. Tentando o Helda. Chega o Daná e sai com ela. Tocou com o Willian. Ele tem ali. Ele dá para ter direto. O companheiro se lamenta. O João Filho porque não recebeu o toque. Willian. Toque de lado. Deik. Jossimar. Voltou do gol. Ele vai novamente receber uma carga. Vai ser jogado fora do campo. Mas a árbitra disse que não foi nada. Tudo tranquilo. Segue o jogo. Tocou. Tocou. Primeiro lá. Olha o toque do cabelo de Jossimar. Mas ainda está no domínio aí do moleque. Ele espera. E fica apenas no lateral. Vai o moleque. Jossimar faz a proteção. Ela sai. Tiro de meta. Já tocado aí pelo goleirão. O Willian recebe. Pelo time da Lagoa Grande. Chega a matação. O Willian toca agora aqui para o Gil Cressel. Gil Cressel faz o levantamento. Tenta ficar aí com o Pabllo. Mas é lateral aí. Em favor aí do time da Lagoa Grande. Agora a batida tem a marcação de Doel. Globo lateral. A Lagoa Grande tentando o empate. Foi a disputa entre o Bolívia e o Wesley e a falta marcada. Tem a reclamação, mas não está marcada. Não adianta. Em palavra de juiz, não se volta atrás. O Bolívia e o Bolívia. Foi a disputa entre o Bolívia e o Bolívia e o Bolívia. Tem a chance aí de ampliar e fazer o terceiro gol do time do Helder. Ele e o goleirão Naná. Ele já fez um de falta. Tem mais uma chance. O Bolívia e o Naná agora fazem diferente. Sai de baixo do travessão. E vem à frente. O Liga versus o Naná. Lagoa Grande e o Helder. Helder está ganhando por 2x1. O Naná se abaixa para a batida. Quase o terceiro gol. Olha aí o time do Helder novamente. O Liga recebe e não consegue o domínio. É apenas tiro de meta. Ação Gil Clécio. Lagoa Grande corre atrás do prejuízo. William. Tocou aqui com o Wesley. Gil Clécio. Isso. Voltou aí para o Wesley. Ali. Olha o Gil Clécio aí. Mas a bola foi pressada. E é lateral para o time do Alagoa Grande. O William abatido. O goleiro Marcos estava ligado. E já fica com ela. Faz a ligação com o Bolívia. O Bolívia descora. Toca de lado. Continua com o Helder. Começa com o Helder. É lateral. Lateral de favor da Alagoa Grande. Olha a bola batida para trás. Chega aqui o Robertão. Fica com o Helder. Sassá. Faz a ligação novamente tentando. Com o Helder. Chega ali o Josimar e faz a interceptação. Olha o Helder novamente. Ali. Pela lateral. Rente a lateral. Botou para trás aí com o Gil. Olha o Sassá. Ele bate bem. Ele pô. Mas chega a marcação. Três em cima dele. Chega aí o autor do gol. Josimar. E tira o Nadei. Aliás. O Dek. Agora batida o Robertão. E Zona e manda para muito longe. O Molega diz. Toca de mim que eu estou só. Aí lateral. Favor da Alagoa Grande. Vou nadar. Moleirão. Chega a marcação do Molega. Ele faz a distribuição. William. Agora sai. Arbitral de marca. Em favor aí do time da Alagoa Grande. Chega ali o Dek. Recebeu ali o João Filho. Tenta passar. Chega o Gil. E acaba uma festa. Lateral. Aí o técnico pede agora. Tempo. Na solicitação de tempo. O Daná. Faz o lançamento. Chega. Helda intercepta. Dorival. Helda. Olha aí o Molega novamente. Agora o Daná. Bola batida para fora. Esse que eu tenho. O Daná. Mas ele tenta ligar no meio. Bola batida com o Robertão. Essa bola foi perigosa, galera. O Daná voltou e se recuperou ali. Se a bola tivesse ido para dentro. Eu acho que ele tinha defendido. Aí. Tá bom grande. Tem pressa. Tá perdendo. Olha o João Filho. Tomou a frente dele ali o Sassá. Aí a bola marcada. Arbitragem marca aí a famosa obstrução. É. A famosa obstrução. Em favor do time do Helda. Sassá. Levanta. Procura o Helda. Tá sozinho lá. Só tem ali ele e o Chocimar. O Helda. Deu combate ali entre os dois. Faz na bola. Tudo limpa. Aí deu o Jocimar. Faz o corte, mas sobra com o Mulego. Mulego ali. Tá Mulego de vez. Caiu. Beleza. Jogo que segue. É lateral. Nós estamos no segundo tempo. Eu acho que já não tem mais muito tempo aí para a gol grande. Olha a chance. A bola voltada para trás. Chegou o Didi. Sassá chegou ali para cortar. Olha, recebeu ali o Pablo. Olha o Gil Pesto. Tentou a inversão para o Mulego. Chega ali o Robertão. No terceiro da Itina. É um jogaço aqui na Arena Bandeirão. Aí a Lagoa Grande. Tem peça. Tá perdendo o jogo. Por dois a um. João Filho. Volta atrás ali com o Mulego. Chega a bagação. Vem para o Robertão mais uma vez. Tira da Liga. O time do Helder já tem chance de fazer até quatro gols. Dois gols perdidos. Limpo aí pelo Sassá. Sassá está fazendo poste. Agora se abrindo com o Ilha. A bola batida. Ele quer o escanteio. A vitória diz que é só tiro de meta. Jogo que segue. Não tem mais muito tempo para estar discutindo o Ilha. O tempo está correndo. Aí. Fim de jogo. Classificado aí o time do Helder. O nego Sassá e companheiros.